O controle da dengue representa um grande desafio para profissionais de saúde e para a população. O trabalho de prevenção dos focos de mosquito Aedes aegypti depende do envolvimento de todos. Por esse motivo, a Prefeitura Municipal de Presidente Vargas, através da Secretaria de Saúde, realizou nesta quarta-feira o dia D de combate à dengue. A ação aconteceu com visitas domiciliares e orientações. De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, o dia foi de orientações e visitas com distribuição de material informativo, percorrendo as ruas dos bairros, considerados áreas de maior risco. A gente planejou essa ação desde a semana passada e a gente resolveu fazer hoje o dia D. O dia D de conscientização da comunidade, da população, para que as pessoas tenham consciência que o poder público está fazendo a parte dele, mas que a sociedade precisa fazer a dela. A gente montou os grupos, você pode ver que tem grupos visitando as ruas, orientando a comunidade, o proprietário, a população, porque a gente está preocupado por questões de notificações novas que possam ocorrer. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Vigilância em Saúde, a gente resolveu fazer uma ação diferente. Como é essa ação diferente? A gente, na Casa do Cidadão, orientar ele o que tem que fazer, entregando material, entregando panfleto de informação, entregando ficha de notificação, os ACS e o ACE. Ele está fazendo esse acompanhamento, junto com as equipes, para a gente orientar e a gente observar, no segundo momento, o que foi que ocorreu de êxito, o que foi que deu errado, o que foi que deu certo, para a gente planejar novas ações. Começou o período chuvoso, né? A gente está preocupado realmente com os locais de acúmulo de água, né? Nós temos locais que têm acúmulo de água e o Aedes aegypti só precisa de um local que tem água para ele poder se sobreviver, né? Então, a preocupação é grande. Nós vamos bater pesado na questão da dente, cungunha e zica, né? Orientando o proprietário, precisamos que a sociedade, que a comunidade tenha, faça também o seu papel. Como é o seu papel? Acondicionando o lixo no local adequado, porque nós já temos uma coleta de lixo na cidade, já tem esse cronograma de coleta de lixo e a população não precisa mais estar jogando lixo na rua. Basta que ele deixe no local, o caminhão está passando e está colhendo esse lixo para levar até o destino final, que é o lixão, onde está sendo feito o acondicionamento de forma correta. Cada caixa d'água, cada cisterna que existe nas escolas, a gente vai acompanhar, ver se existe tampa, se está sem tampa, o que é que tem que ser feito para a gente poder não ocorrer isso de surto de dengue. Não deixar nenhum recipiente acumulado com água no quintal, sem fazer a lavagem, sem estar descoberto, não pode ficar descoberto, nenhum recipiente não pode ficar descoberto. Se não tem tampa, comprar saco plástico, fazer pelo menos um paliativo para que esse recipiente de água não fique descoberto. A gente vê muito a questão de tanques de acumular água, né? A pessoa enche o tanque e deixa lá o tanque. Ah, mas não é caixa d'água, mas está acumulando água, né? E precisa ser coberto com saco, comprar saco, comprar lonas, né? Aquelas lonas que podem aí cobrir o recipiente até que seja feita a cobertura de forma adequada. Agora não pode deixar descoberto e não pode deixar a água acumulada sem estar sendo renovada essa água. Nós temos um produto que a gente coloca no recipiente, que a Funasa coloca, que o proprietário tem que deixar pelo menos 30 dias sem lavar esse tanque. Se nós colocarmos o produto hoje e amanhã ele lavar o tanque, não vai adiantar para a questão da lava do mosquito. Então a gente também está orientando isso. Colocou o produto, deixa lá a água para que não seja jogada fora. Não pode colocar o produto hoje e lavar o tanque amanhã, certo? Porque esse produto ele vai agir no prazo de 30, 60 dias. Então é importante que cada um cuide da sua parte, ver os quintais, falar com o vizinho. E de forma, o meu vizinho é meu amigo. Então, meu vizinho, eu estou vendo que tem o teu quintal, tem local que pode ser de acúmulo de mosquito da dengue. Bora fazer um mutirão de limpeza, bora organizar a gente, bora... Eu acho que tem que ser dessa forma, se não for dessa forma é difícil controlar. Dona Lúcia recebeu a visita dos profissionais em casa e teve acesso a diversas orientações. Segundo ela, está sempre informado, é importante para não se tornar alvo do Aedes aegypti. A orientação que eles dão é para a gente manter as caixas d'água fechadas, os baldes, fazer sempre a limpeza. E a gente está tendo esse cuidado, né? E está recolhendo tampas de garrafa, garrafa por a cabeça, assim, tudo de cabeça para baixo, boca para baixo. E está furando as latinhas, que aqui a gente toma muito, come muito chibel, né? E tem muita latinha de sardinha, tem que estar furando. E está tendo cuidado de olhar do vizinho, que às vezes nós temos cuidado e o vizinho não tem. A gente tem que estar tendo aquele cuidado, porque aqui dá bastante esses bichinhos, né? Ontem mesmo o meu esposo foi internado com dor de cabeça, com frio, né? E aí o médico, ele ficou lá de observação, o médico pensava que já era esse negócio da zica, né? Mas graças a Deus, está tudo bem. E eu estou feliz com isso, porque é uma coisa que a gente recebe a orientação diretamente dos pessoal da saúde, que entende, né? É bom quando a gente não entende uma coisa que tem alguém para estar nos orientando, né? Graças a Deus, é muito bom. Eu gostei. E continue assim, né? Fazendo esse trabalho maravilhoso em prol da saúde da população, né? Principalmente nós, idosos e crianças, somos muito vulneráveis a certos tipos de doenças, né? Somos mais vulneráveis à doença, né? Os adultos, as pessoas mais jovens, é mais difícil, mas a gente, assim como eu, já passa do... Sou criança, já, né? Então é perigoso e eu estou feliz. Alguns cuidados são indispensáveis para se manter longe do mosquito, que além da dengue, também transmite a zica e a febre chigungunya. Não deixar água acumulada, recolher o lixo. E é isso, como ela falou aí, para prevenir a dengue, a chigungunya e a zica, né? Esse período chivoso, principalmente, essa prevenção é mais que importante. Isso, porque aí começa o período chuvoso, a gente pode ir no hospital, que a gente já vê uns casos, pessoal, com dor no corpo, dor de cabeça. Então a gente anda fazendo essa força tarefa para a prevenção da dengue, né? Então... Obrigado.